Olá, tudo bem? Eu sou o professor Jona Ilson Xisto, ministro aula de biologia nas séries de primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Eu trabalho em duas escolas, uma é a Escola Estadual Professora Maria Belém, que se localiza na cidade de Barreirinha, Amazonas, Brasil. E outra é a Escola Antônio Belchior Cabral, que se localiza numa comunidade ribeirinha, no interior de Barreirinha. O período de pandemia foi um período de desafio que todos os professores enfrentaram. E ao trabalhar com nossos alunos, uma das formas que foi de poder auxiliá-los e continuar ministrando as aulas foi por meio do WhatsApp, para aqueles que têm acesso à internet. Só que tem muitos alunos que não têm acesso à internet, ou não têm nenhum tipo de celular, ou algo assim, que pega a internet. Então partimos por uma outra meta, que foi ministrar aulas por meio das rádios. E além das rádios também, nós confeccionamos apostilas e imprimimos, e entregamos na casa dos alunos, ou deixávamos na secretaria da escola, e os alunos iam pegar. E dessa forma a gente ia tentando auxiliar esses alunos da maior forma que a gente pude. E foi muitos desafios. Logo no começo da pandemia, do lockdown, a gente conseguiu atender no máximo 10% de todos os alunos. Só que a gente começou a trabalhar dentro da família, da família do aluno, reuniões com os professores lançando estratégias, e hoje a gente conseguiu alcançar 80%, na verdade, dos alunos. E uma das lições que eu aprendi como professor, é nunca deixar de mão os alunos, é sempre investir neles, investir também na família como apoio. Mesmo que você atenda de 30 alunos, um aluno, você já está fazendo sua parte como um educador. E é isso que nos mantém sempre firmados na educação. E é isso que você atenda de 30 alunos, um aluno, você já está fazendo sua parte como um educador.